Olá, meus lovers. Vamos continuar a linguagem rítmica e solfejo dos hinos de jovens e menores. Hino 455. É um quaternário simples, tem cinco bemóis, tonalidade ré bemol maior. Ritmo inicial tético, ritmo final masculino. Vamos fazer a linguagem rítmica com a elipse. Começa embaixo à esquerda e termina embaixo, sentido horário. Tati, 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 t Tati taifita 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 Quatro. Solfejo cuaternário é um embaixo, dois à esquerda, três à direita e o quatro embaixo. Boaissima. Ré, do, si, 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 lá, 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 fá, sol, 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 fa, mi, fa, 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 sol, lá, lá, si, 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 ré, ré, si, lá, 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 fá, do, do, si, do, ré, quatro. E no 4-5-6 é um ternário simples, tem três bemóis, tonalidade Mi bemol maior, ritmo inicial na cruz e com ritmo final masculino. Velocidade 70 a média. Tá, tá, tá de tá, tá de tá. Sol feijo ternário, um embaixo, dois à direita e o trigo. Pês em cima. Começa em cima. Mi, fa, sol, 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 la, si, si. Todo, sol, sol, fa, fa, mi. Mi, fa, sol, 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 la, si, si. Todo, sol, sol, fa, fa, mi. Mi, re, do, do, mi, do, si, si. Do, si, mi, mi, fa, fa, sol, si. Mi, re, do, do, mi, do, si, si. Todo, si, mi, fa, fa, mi. E no 4, 5, 7 é um binário composto. O pulso da colcheia, 144. Então aqui cada batida do metrônomo corresponde a uma colcheia. Ritmo inicial tético, ritmo final masculino. Começa em cima, no último pulso do segundo tempo. Ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Ja, tá , tá , tá , tá , tá ... Tidá, … Tidá, Tidá, … Tidá, ... tidá, tidá, … ... Tidá,…… ... ... Música O solfejo no binário composto é um embaixo, faz a voltinha, o dois em cima. Começa em cima, no último pulso, segundo tempo. Música Música O solfejão embaixo, dá uma voltinha, o dois em cima. Música E no 4, 5, 9, é um quaternário composto. Quatro tempos em cada compasso, com o pulso da colcheia. Colcheia, tonalidade do maior. 128 BPMs com o pulso da colcheia. Música 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 O solfejo é como se fosse quaternário. Música 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 A dificuldade aqui é enxergar as vírgulas de respiração, com essa linguagem gítmica escrita, mas tudo bem. O solfejo é um embaixo, dois à esquerda, três à direita e o quarto em cima. Começamos em baixo. Dó, Lá, Dó, Fá, Ré, Dó, Quá, Fá, 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 Sol, Lá, Lá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Mi, Fá, Quatro. Finalizamos aqui mais um vídeo. Se você gostou, se foi útil para você, não esquece de dar o like e se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo.